Como é que é a família? Como é que é na boa? Aqui Vic Junior Midas poça-os Da Black Kings TV Você sabe o que é isso? Não, não, não Como é que é a família? Aqui Vic Junior Midas poça-os Black Kings TV We on Já sabe, quando aparecer, é para trazer alguma cena Desta vez estamos com mais um vídeo de testes de realidade Bom, quero agradecer a todo mundo que está partilhando o nosso conteúdo E quem não estiver a partilhar, pense que comece a partilhar Quanto ao nosso grupo do WhatsApp Eu me distrei, eu não sabia, aquilo ia acabar por lotar Então já está lotado Tem pessoas que estão mandando mensagem para mim Tipo, a norma conseguir entrar, não sei o que Então, decidimos criar um grupo no Telegram No Telegram, o grupo não tem limite Pode até ter 40 mil participantes, não há case Então, para quem quiser mesmo Interagir com nós através dos grupos Não sei o que, é só baixar o Telegram Depois pesquisar Embaixo de escrever Black Kings TV Para aparecer nosso grupo, é só entrar Não precisa de link, não precisa de nada Família, você boy mais uma vez nas ruas Vic Junior aqui Estou com... Gun Haram Gun, diga-me uma cena Tem namorada ou mulher, és casado ou tem namorada? Não, eu tenho namorada Tem namorada? Quando dê-me? Há um bom tempo Há um bom tempo Há um bom tempo Há um bom tempo Então, se sabe Nós vamos Valeu, Maguata Valeu, Maguata Valeu, Maguata Como é que você pode chegar no mercado de Estrela? Estrela 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 muito bonito é sério queria perguntar como é que faço para chegar na alma e também poder deixar o elogio, né? mas você não conhece? não, não conhece é sério que não conhece só existe uma coisa que o ser humano consegue se defender é o que eu acho, elogio não estou aqui para te dizer agora nós não nos importamos nós não nos importamos para enfiar a cara mas é uma coisa que eu tenho que dizer se tu achas isso, a vida tem mais de bom gosto oh agradecida eu acho que era bem bom eu sou disponível 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 é disponível é disponível uau eu estou disponível eu sou disponível eu sou disponível eu sou disponível eu sou disponível mas estará disponível para mim o que quer dizer? eu sou disponível opa isso é bom para mim nesse caso cala a boca eu sou disponível eu sou disponível eu sou disponível muito importante porque eu tenho que comprar algo aqui então compra aqui até o hospital Santa Flomen vai para cá Santa Flomen tá bem, muito agradecida sadiamente é isso me conheces de onde? ah deu registro? é isso é isso ok o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto